Você provavelmente lembra do caso do genro e do sogro, onde uma mulher pegou o celular de seu marido e ao olhar as conversas dele com o seu pai, encontrou na galeria diversos vídeos deles juntos em um hotel. E em um momento de fúria, ela acabou postando tudo no Facebook, gerando toda aquela polêmica naquela época. Só que parece que o fim dessa história muito louca ainda não acabou, pois segundo o jornal Opção, Juninho anunciou seu primeiro trabalho depois daquela polêmica. E adivinha só, ele vai criar conteúdo mais 18 nas redes sociais. E a notícia surpreendeu a todos, já que o mesmo sempre negou sua sexualidade, alegando que era pressionado pelo ex-sogro. Na época, teve até uma entrevista que ele afirmou ter mantido relações com o pai de sua ex-namorada, Camila Oliveira, apenas para coletar provas de que era ameaçado pelo homem. E eu precisava de entrar no jogo dele pra eu conseguir criar provas contra ele, sabe? É, parece que Juninho entrou demais no jogo do seu sogro. Até porque, recentemente, esse cara aqui fez essa postagem na outra rede social, meio que dando a entender que vai rolar conteúdo entre eles. Aquela relação entre você e ele, aqueles vídeos que ele postou dentro do hotel com você, foi consentida? Ou não? Vocês usaram naquele dia? Chegou a ser dopado? Alguma coisa do tipo? Como que você pode dizer sobre esses vídeos que estão circulando, Juninho? Então, é sobre esses vídeos aí, tem vídeos que são verdade, sim, tem vídeos que são fake, mas que nem você falou, não tem conscientização minha, nenhuma, de nenhuma forma. Você entendeu? Ele já usou esse tipo de coisa pra poder usar contra mim. Juninho entrou tanto no jogo do sogro, que eu acho que ele acabou gostando. Longe de mim julgar cada um com seu gosto. Mas o fato é que ele odiou tanto o que aconteceu com ele, que irá aproveitar toda essa exposição que teve. E começará a ganhar dinheiro com aquele tipo de conteúdo que ele o fez aparecer como vítima da história. E isso até me fez lembrar daquele ditado de Albert Einstein. Em toda dificuldade, existe uma oportunidade.